E aí buzineiro, carrão bonito hein, Renault Captur cara, aí o que acontece, tem um caracol só né, fica fraca, não dá aquele aviso legal para quem está na frente, para quem precisa da passagem, aquele agradecimento, agora sim ó, buzina dupla caracol, toca aí, bem diferente né, bem melhor, o carro merece você também, vem para a sua buzina colocar a sua,